Conta para a gente um pouquinho o que é o Bavino. O Bavino, na verdade, ele é uma reunião de experts que acontece a cada cinco anos lá em Bavino, na Itália. Bavino, na verdade, é uma cidade, fica a mais ou menos 15 quilômetros de Milão. O Bavino é um lugar que permite a imersão no tema. Então, são pouquíssimas pessoas, se a gente for olhar o tamanho do impacto do Bavino. Esses experts dessas áreas, eles se reúnem antes em grupos, eles fazem discussões iniciais nesses pequenos grupos e a experiência presencial do Bavino é muito interessante, porque eles fazem um rascunho do tema, expõem para a plateia e a gente vai discutindo junto com os experts o ponto a ponto. Então, sai de lá do Bavino presencial um rascunho do que seria a próxima diretriz. O Bavino presencial um rascunho do 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 Bavino presencial.